A gente vem em mais um 8 de março dizer que as mulheres estão no mercado de trabalho, estão nos sindicatos, estão na luta, estão na ciência. Nós exigimos respeito aos nossos direitos, nós exigimos igualdade de oportunidades. Depois de 2018, que a gente sofreu muito, que a gente sofreu com muito medo, que a gente não sabia o que é que viria no futuro, nós conseguimos derrotar o fascismo no Brasil. É o momento da gente se reorganizar, unificar, se juntar novamente, os movimentos de mulheres voltarem a pautar suas demandas, suas necessidades e seus direitos que foram negados durante esses quatro anos de governo Bolsonaro. Não poderia deixar de falar desse dia de luta, primeiramente para parabenizar as mulheres pelo processo decisivo que a gente teve, a vitória do nosso inimigo número um, o Bolsonaro. Estamos aqui mais um dia 8 de março, na luta pela emancipação das mulheres. A nossa luta é por uma escola liberta, livre de assédio, livre de machismo, onde não cabe a misoginia contra nós e vamos embora, na luta que a gente se encontra. Estamos aqui convidando todas as mulheres para estar nas ruas e parabenizando a todas pela luta, pelo dia e por estar cada vez mais sendo protagonista de grandes lutas. A gente tem essa construção porque vieram mulheres antes de nós, que construíram lutas antes de nós e a gente continua, cada ano, colocando a nossa luta na rua para as pessoas saberem que nós somos a juventude que vai colocar as pautas das mulheres para o povo, para a força. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto